Parceria Shopee, compram diversos produtos do Sonic por um preço acessível. Camisetas, bonecos, tênis temáticos, sapatos do próprio Sonic, bonés, pelúcias e tudo o que você pode imaginar. Vai perder essa oportunidade? O link está na descrição. Olá amigos do Planeta Sonic, eu sou o Vitor Miller e atendendo ao pedido de João Morato, hoje estamos trazendo um vídeo com o Iceberg da franquia Sonic. Nesse tipo de vídeo a gente vai explorando informações interessantes, sendo que a cada camada mais profunda chegaremos a informações menos conhecidas e surpreendentes. Já vai deixando o seu gostei, se inscreva em nosso canal e ative o balango-dango das notificações para não perder nenhum vídeo. São 6 camadas e... vamos lá! Camada 1 Diferente de outros mascotes, o Sonic foi projetado desde o início para ser bem-sucedido e rivalizar com o Mario. Mesmo assim, o seu sucesso superou as expectativas dos superiores da SEGA e acabou rendendo uma das franquias mais lucrativas do mundo dos games até hoje. Lançado em junho de 1991, o Azulão foi responsável em conseguir, pela primeira vez, superar as vendas da Nintendo e ter uma fatia maior do mercado norte-americano de videogames. O Azulão foi idealizado para ser um ouriço porque era um mascote popular entre as crianças japonesas da época, enquanto o Dr. Eggman veio em formato de ovo para ser fácil de desenhar para as crianças. Já o lançamento do Sonic 2 foi o primeiro a ocorrer em todo o mundo simultaneamente em uma campanha de marketing conhecida como Sonic Tuesday, que é uma brincadeira com a palavra 2, que é 2 em inglês, e Tuesday, que é terça-feira. A campanha foi tão bem-sucedida que iniciou uma tradição que perdura até os dias de hoje, já que grandes lançamentos audiovisuais são feitos às terças-feiras graças ao Sonic 2 do Mega Drive. Camada 2 É de conhecimento geral que o Sonic presta homenagens a diversos elementos da cultura pop, sendo o mais notório o Super Sonic com as 7 Esmeraldas do Caos, sendo uma referência ao Super Saiyajin de Dragon Ball Z e as 7 Esferas do Dragão, e também a Star Wars com a Death Egg, que é uma referência a Death Star. Já o fato dele ser rápido não veio só por conta do chip de processamento do Mega Drive, que era consideravelmente maior do que o do Super Nintendo. Segundo Yuji Naka, que é o programador da série clássica e considerado o pai do Sonic, outro fator determinante para o jogo ser rápido é que ele gostava de passar das fases do primeiro Super Mario Bros. do Nintendinho o mais rápido possível. Segundo Naka, quanto mais rápido ele passava, mais ele achava o jogo divertido, e ele queria replicar isso no jogo que veio a ser o primeiro Sonic. Quanto ao personagem em si, o criador dele, na Otoshima, considerado a mãe do personagem pelos membros da Sonic Team, disse que ele é azul para homenagear o logotipo da SEGA, ele tem os sapatos de Michael Jackson do álbum Bad com as cores do Papai Noel, e sua personalidade marrenta é originária do político americano Bill Clinton. Começando a falar de inspirações menos conhecidas, o Tails originalmente teria apenas uma cauda, mas segundo seu criador Yasushi Yamaguchi, ele recebeu uma segunda para ter maior impacto visual, e essa foi inspirada no personagem Meow do primeiro Phantasy Star lançado para o Master System. Além disso, ele originalmente seria marrom, mas acabaram mudando para amarelo para melhor impressão visual. Já o Knuckles foi idealizado para o Sonic 3 e foi ideia do Takashi Yuda. Yuda concebeu o personagem para ser verde, se chamar Threads, e para ser mais um amigo do Sonic. Já os membros da Sonic Team mudaram ele para ser um rival do oriço, e o Yuji Naka queria que ele fosse roxo. No entanto, após uma extensa pesquisa com as crianças dos Estados Unidos, eles concluíram que a cor favorita de muitas crianças era, depois do azul, o vermelho. Daí que ficou decidido a cor definitiva do Knuckles. Outro ponto curioso é que um dos designs imaginados para ele antes de ser um equidna era para ser um reptiliano, inspirado na popularidade do filme Jurassic Park na época, mas por razões desconhecidas, foi descartado. Quanto a Amy Rose, ela foi um pedido dos superiores da série japonesa durante o desenvolvimento de Sonic CD para que o azulão tivesse uma namorada. Eles disseram que queriam alguém que fosse para o Sonic, o que a Minnie é para o Mickey. A mãe do Sonic, na Otoshima, atendeu ao pedido, mas disse que o Sonic ficar preso em uma relação seria totalmente o contrário da liberdade que o azulão foi feito para ser. Daí veio a ideia de ser um amor não correspondido, se diferenciando de outros casais e sendo algo engraçado. O nome Amy Rose veio de uma personagem que apareceu em um mangá do Sonic, apesar de ser outra encarnação dela. Já o design foi feito pelo próprio Oshima e depois finalizado por Kazuyuki Oshino, que é o designer de personagens do Sonic CD. Kamada 4 Os dois episódios do Sonic Ova lançados em 1996, que aqui no ocidente chegou com o nome de Sonic The Movie, foram um teste para saber a receptividade do público japonês quanto a um possível anime do Sonic, que acabou chegando anos mais tarde, o Sonic X. O azulão já era um verdadeiro fenômeno em popularidade em todo o mundo, mas justamente em seu país de origem, o Japão, ele fazia um sucesso bem modesto. Querendo fazer com que os japoneses conhecessem mais o Ouriço, o Yuji Naka idealizou um anime para passar na televisão. Antes do anime se tornar realidade, eles lançaram esses dois episódios diretamente em fita VHS, o que acabou rendendo um sucesso moderado na Terra do Sol Nascente. Em 1999, os dois episódios foram transformados em um filme de uma hora para promover o lançamento do primeiro Sonic Adventure para o Dreamcast e também lançado diretamente em fita VHS e em DVD. Rumores apontam que, diferente do Japão, o Sonic The Movie rendeu um grande sucesso nos Estados Unidos, apesar de receber notas baixas dos críticos. Daí que teria vindo o sinal verde para a série a investir em um anime do Ouriço. Afinal, mesmo que ele não fizesse sucesso no Japão, ele poderia render lucros para a empresa ao ser exportado para outros países. Sugia daí o embrião para o que veio a ser o Sonic X, considerado por muitos até hoje como a melhor animação do Sonic. Camada 5 Apesar do Ouriço não fazer muito sucesso no Japão, ele já recebeu uma série de mangás que ficaram restritos ao outro lado do mundo. O primeiro chegou em 1991 e se chama Sonic The Red Hog Story Comic, contando a história do primeiro Sonic. Curiosamente, muitos nomes das fases são do beta do primeiro game, incluindo a Spring Yard Zone sendo chamada de Sparkling Zone e a Scrap Brain ser chamada de Clockwork. Em 92, surgiu a Sonic The Red Hog pela Shogaku Khan, e foi aqui que veio a primeira versão da Amy Rose como dito antes e também um protótipo da Abelinha Charming. Nesses mangás, o protagonista é Nick, que vive na cidade dos Ouriços, e ele tem a habilidade de se transformar em um super-herói chamado Sonic para enfrentar a tirania do Dr. Eggman. Ele vive com seu pai, Paulie, sua mãe, Brenda, e uma irmã de 7 anos chamada Tânia. Em 93, saiu o Adventures of Sonic The Red Hog, que, apesar de ter o mesmo nome da série de TV, se trata de uma mídia totalmente diferente. Esse mangá se passa no mesmo universo dos quadrinhos que acabamos de citar, mas contando histórias paralelas. Após o encerramento no ano de 94, foi somente em julho de 2003 que tivemos um novo mangá do Sonic, o Dash and Spin Super Fast Sonic, também publicado pela Shogaku Khan. Assim como a Art Comics aqui no ocidente, essa aqui não tem qualquer conexão com os games, apesar de fazer algumas referências. Curiosamente, esse mangá tem um conteúdo que, para nós ocidentais, é considerado um pouco mais adulto, incluindo xingamentos, sangue e um humor um pouco mais pesado. Isso acontece por uma diferença cultural, pois no Japão essas histórias são aceitas completamente para crianças. Já de 2008 a 2013, a revista Dengeki Nintendo, que, como o nome sugere, faz promoção dos jogos da Casa do Mario, publicou uma série de mangás para promover os games do Sonic da época. Por isso, há um mangá de Sonic Elite, um do Black Knight, do Chronicles of the Dark Brotherhood, do Colors e do Generations. Mais recentemente, foi lançado o Sonic Superstars Startbook, um mangá para promover os Sonic Superstars. Camada 6 O Knuckles foi o primeiro equidna nos games, mas você sabia que existiu outro antes dele? Em um livro chamado Sonic the Hedgehog in the Fourth Dimension, lançado em janeiro de 1993 no Reino Unido, é citado uma equidna que mora em Brown Hills Home, chamado Eric. Em uma realidade alternativa, criada pelo Dr. Robotnik, que é como o Dr. Eggman era conhecido nessa época, ele foi transformado em robô e quer destruir o Sonic para ser reconhecido como herói. Curiosamente, nesse Fourth Dimension também é usada a expressão Chaos Control pela primeira vez, mesmo lançando uma habilidade para usar a esmeralda do caos. Já nos Estados Unidos, foi lançado em 1994, o CD Sonic the Hedgehog Rebeats, contando com várias faixas inéditas. Ele tem versões das músicas do Sonic CD japonês, incluindo a Brand New World, sendo uma versão da Yuki 20th, e a When We Reach You Cure do Right, segunda versão da Cosmic Eternity. E você, sabia de todas essas coisas? Gostaria de acrescentar algo ao Iceberg do Sonic? Diga nos comentários! E esse foi o nosso Iceberg do Sonic. Se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Também vire um membro em nosso canal e tenha a oportunidade de pedir vídeos. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um atração, galera! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo!